Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui e no programa de hoje nós temos a participação da Rehabilitari, Clínica Rehabilitari, que deixa o seu sorriso, como você sempre sonhou, mais um profissional daqui a pouco participando do programa. Em seguida, nós temos a moda da Cell Shop. Eles têm um departamento de moda feminina e masculina maravilhoso. Esta semana, a gente mostra as novidades da linha Versace Jeans, uma coleção luxuosa no masculino e no feminino e que acabou de chegar. Vale a pena você conferir porque tem muita coisa bonita e com um preço super acessível. Via vai também com o editorial aí, com as últimas novidades do que a loja recebeu de São Paulo. Umas peças super bonitas, diferentes aí, umas estampas, uns macacões também lisos em tons de off, muita coisa bonita. Ótica especialista, também com a Cris, com as últimas novidades aí para você desfilar no verão com um óculos maravilhoso das grandes marcas que só eles trabalham. O Dr. Thiago, da Clínica Revive, também participa do programa para falar de mais tratamentos especiais que você pode fazer agora para chegar nas festas de final de ano aí, super bonita e com a pele perfeita. Langeria e Cia, com dicas especiais em maiôs e biquínis. Uma coleção de maiôs e biquínis maravilhosas, das grandes marcas que você só encontra na Langeria e Cia. É isso que a gente confere daqui a pouco. SR Construtora Saraiva de Resende, também participando do programa. Já já eles vão estar entregando o edifício Abraham Lincoln. E eles têm o apartamento decorado que a gente fez uma visitinha para relembrar como é possível ficar os apartamentos da SR Saraiva de Resende. E em especial desse edifício que eles estão entregando antes do final do ano. E o que encerra o nosso programa é o destílio da Fendi no masculino, que é esse que você está conferindo. Uma coleção super bonita, moderna e arrojada. Aliás, a Fendi é uma das grandes paixões minha em termos de moda. Mas a gente começa com a Clínica Rehabilitare.